Eu sei tudo o que você faz Mas não vou lhe dar Porque não consigo viver longe de você Você se torna uma necessidade Eu sei que isso não certo de mal Vem, senta aqui Preciso te falar Prefiro sofrer do que não te ter Mudei tudo em mim pra não te perder Perder pra sempre tudo que eu cuidei Você é o homem que toda mulher quer ter Será minha culpa que me acostumei Se estou enlouquecendo, se estou querendo te ter Já não sei Prefiro sofrer do que não te ter Mudei tudo em mim pra não te perder Perder pra sempre tudo que eu cuidei Você é o homem que toda mulher quer ter Será minha culpa que me acostumei Eu sei tudo o que você faz Mas não vou lhe dar Porque não consigo viver longe de você Você se torna uma necessidade Você se torna uma necessidade Se estou querendo te ter Já não sei Prefiro sofrer do que não te ter Prefiro sofrer do que não te ter Prefiro sofrer do que não te ter Mudei tudo em mim pra não te perder Perder pra sempre tudo que eu cuidei Você é o homem que toda mulher quer ter Será minha culpa que me acostumei Se estou enlouquecendo, se estou querendo te ter Já não sei Me convei Me convei Me convei Me blurry Me tv Me talk Meockey Me 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 A CIDADE NO BRASIL